Nas pistas bolado é o time, Emov real é o time Pra as mina a responsa o convite, cola com a gente que vive Com meus mano do Emov Drip, chegando pesado naquele drip Ela já fica posada no clique, sabe que é zica e os mano progrite Porque a firma tá forte, metendo marcha no corre, buscando novo malote Vamos estourando no norte, no chat com as top das top Do tipo que ela se envolve, não fica escorado na sorte Time pesado mandando nas treques, placo de dólar guardado na bag Dinheiro de monte chegando da net, investimento rendendo Tamek Crias no gueto vencendo na vida, depois do perrengue a volta por cima Não jogue a toalha e nunca desista, nunca desista, nunca desista É, buscando o progresso naquele vique, com fé em Deus nunca duvide Correndo no certo desce o drink, mais uma vitória, mais um brinque Correndo no copo das bandidas nordas, e tudo que nós pode proporcionar E quando desce, desce na garganta, trás que nós diz a da santos O quarto tá cheio de piranha, louca pra fuder Cadê meu plugin com o MD? Aqui fuder mais vai ganhar o cartier, abre o meuzinho e aumenta o prazer Que já tem outro tempo de você Ando com meu bonde, é pouco assunto, já sabe meu nome Movimento dinheiro do bolso, aqui eu não me escondo Roladão no estúdio, só de lei eu tô fazendo apura Deslizando com meu ice, cega olhos do invejoso Garotos do bairro são assunto, nós quem faz a ponte Quem caça assunto, arruma nada, nós tá sempre forte Guardo na minha cinta, essa peça que assusta seu bonde Nessas linhas é poucas palavras que eu não me escondo E essas mina pode vir de ré que eu vou chegar de front J.B.O. se ela souber que hoje eu tô com meu bonde Fechei um combo de jack, vou ganhar descontável Porque eu gasto essa porra em espécie E sabe como isso é com o G.L. é mexicano da Colômbia Tipo o Prato ou o Plomo Toda a sonda boa, eu nem sei qual que eu seleciono Confundo esse fake sobre o que eu tô fazendo E não pode faltar quando eu tô cantando Cadê meu plugin com o MD? Aqui fuder mais vai ganhar o cartier, abre o meuzinho e aumenta o prazer Dropa essa bola, aproveita a sua vez Você fica louco e aumenta o prazer Que já tem outro é depois de você Cadê meu plugin com o MD? Aqui fuder mais vai ganhar o cartier, abre o meuzinho e aumenta o prazer Dropa essa bola, aproveita a sua vez Você fica louco e aumenta o prazer Que já tem outro é depois de você Tchau 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 Tchau